O Dandara é a maior ocupação urbana da América Latina, né? Puta, aqui é gigante, né? Tem toda a luta, brigadas populares aí, trabalhando em paralelo ao pessoal que está fazendo a capinagem aqui. Tivemos que interferir numa entrevista, paramos. Tem som de todo tipo hoje que você está sentindo aí. Mas é isso, documentário, não é ficção, não está tudo previamente estabelecido, a gente conta com esses imprevistos. E aqui com oito por dezesseis metros, eu vejo pessoas produzindo comida, além de morar uma família inteira, produzem comida e remédio no quintal. Porque quem entra aqui é o que precisa. Eu faço um Dandara fazendo a cobertura aí do documentário, compartilhando toda essa história aí do... sobre habitação, sobre essas mazelas aí que tem no nosso país. A camarada Carlos Pronsato desembarcou em Belo Horizonte e, de uma forma colaborativa, está aí produzindo esse documentário. e se eu fizesse afastado, com aquela... o entre-saio, mercadorias, bateriais de construção, perderia um... perderia um... a referência do espiquete. Está aprendendo demais. Muito bom sempre aprender com as pessoas novas. Estamos aí. Acho que eu vou fazer jornalismo mesmo, igual as meninas está falando. Vou estudar bastante para poder fazer. Meu nome é Antônio José, eu estou aqui um pouco mais de dois anos, e não tinha para onde ir. O lugar é as pessoas que moram ali, mas que moram pessoas de bem, pessoas que realmente precisam de estar aqui. Estou aqui na ocupação desde o início, mas no princípio foi muito difícil. Estão tendo várias vitórias, etc. Abrindo vários precedentes, inclusive, né? E... Pô, é muito legal registrar isso, registrar o que... essa luta desse pessoal, né? É um orgulho registrar isso. E aquela boa e velha frase das lutas, né? Enquanto morar foram... um privilégio, ocuparam direito, né? A gente está registrando isso aqui, está documentando isso. Quando ocuparmos esse terreno, já tinha mais de milhões em dívidas de IPTU.